Então, gente, a minha receitinha de hoje, eu recebi uma encomenda e a cliente quer o recheio de doce de leite com abacaxi. Então, eu vou mostrar pra vocês a massa do bolo. Aqui no meu bolo, eu vou colocar quatro ovos inteiros. Aí, eu vou bater até ele ficar num cremezinho. Agora, pessoal, nesse estágio aqui, eu vou começar a colocar o meu açúcar. Vou colocar a metade, depois a outra metade. Aí, ó, ficou assim, ó. Vou mostrar pra vocês mais de pertinho. Na verdade, acho que é melhor mostrar assim. Ó. Ele ficou assim. Ó. Agora, eu vou fazer um buttermilk. Um limão. Ó, vou pegar um limão. E vou, é... Colocar ele no leite. O leite vai coalhar. Normal. Espremer o limão inteiro aqui. Aí, eu vou mexer. Ó. Meu leite coalhô. Eu vou colocar ele aqui. E vou colocar também o meu óleo com ela batendo também. O leite, pessoal, é meia xícara de leite com limão e meia xícara de óleo. Eu vou começar a misturar a minha farinha de trigo. E a farinha de trigo são duas xícaras e meia. Vou colocar uma colher de fermento. Olha que beleza de massa. Minha massa tá pronta. Ó. Agora, aqui, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Como o meu tabuleiro, ele não tem a altura que eu preciso, eu passei um pouquinho de margarina nas laterais. E cortei umas fitas de papel ou manteiga e coloquei aqui nas laterais, para eu não correr risco dele entornar, se caso ele crescer, uma altura maior que o tabuleiro. Então, eu não corro o risco dele entornar dentro do meu forno, ok? Agora, aqui, o doce de leite, eu poderia ter comprado ele pronto. Mas eu não quis comprar, porque o sabor não é bom, igual fazer ele assim. Aí, eu cozinhei ele, coloquei ele na panela de pressão. Com três latas de leite condensado. Você coloca na panela de pressão até cobrir e deixa por 40 minutos. Agora, eu vou abrir a minha lata de doce, pra ver como que ficou junto com vocês. Até eu tô curiosa. Deixa eu ver se cozinhou direitinho. Olha. Olha o doce, gente. Que coisa mais deliciosa esse doce. Ó, eu vou abrir a outra. Olha. Ficou todas iguais. Agora, eu vou pegar uma tigela pra mim colocar esse doce. Ó. Olha, gente. Olha o doce que fica, ó. Isso aqui é um doce maravilhoso de doce de leite. Não tem doce de leite que supera isso aqui. É leite condensado cozido, gente. Ó. Olha que delícia. Ó. Leite condensado cozido. Simplesmente. Aí, eu vou agora colocar o meu abacaxi pra cozinhar. Gente, só pra vocês terem ideia. Olha esse doce. Olha isso. Olha. Isso aqui é um doce de leite. Simplesmente cozido na panela de pressão. Ó. Olha a cremosidade desse doce. Ah, Jesus. Agora, aqui na minha panela, eu tenho um abacaxi médio picado, bem pequenininho assim, do jeito que vocês estão vendo. Aí, eu coloquei aqui no meu abacaxi um copo de água e uma meia xícara de açúcar. Talvez até mais um pouquinho. Agora, eu vou levar ele ao fogo. Vou deixar ele dar uma cozida. E o caldo, eu não vou dispensar. Vou tirar o abacaxi, vou misturar no meio do doce. E o caldo, eu vou usar pra molhar o meu bolo. Certo? Aqui, gente, ó. O meu abacaxi já cozinhou. Tá quente, eu já escorri ele. E esse caldo, eu vou usar pra molhar o meu bolo. E o abacaxi, eu tenho que esperar ele esfriar. Pra poder eu misturar ele no meio do meu doce. Porque senão, eu posso desandar o meu recheio. Certo? E um detalhe, eu tenho que esperar, eu tenho que deixar ele aqui, pra ele escorrer bem toda a água dele. Ó. De preferência, dá uma mexida no fundo, pra ele escorrer toda a aguinha, ó. Pra ele não desandar o meu recheio. Então, ele tem que escorrer bem. Certo? E aí, o bolo ficou pronto. Ó, que bonitinho. Agora, eu vou tirar o papel dele, pra poder ele esfriar, pra eu poder rechear. Ó. Olha que lindo. Ficou bom. Macio, gente. Tira devagar, pra poder não... Porque ele tá quente ainda, gente. Sabe? Ele ainda tá quente, eu tô tirando pra ele esfriar. Aí. Esse bolo aqui, ele vai me render três recheios. Talvez até quatro. Porque eu faço as fatias dele bem fininhas, assim. Eu vou lá pegar. Vem gente. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto